Olá, amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Alessia Soares, eu sou especialista em mega hair. E como você já viu aí no título do vídeo de hoje, hoje estarei fazendo uma resenha de um cabelo orgânico. Já faz um tempo, né, que eu não faço esse tipo de vídeo. Então no vídeo de hoje eu trouxe uma proposta diferente, né, um cabelo orgânico, para crochê e braid. Em breve estarei trazendo outras resenhas para vocês, né, de primeiras impressões. Então fica aqui coladinho no canal, já se inscreve aqui embaixo no botão inscreva-se e aciona o sininho para sempre que eu postar um vídeo novo, você já ser notificado e poder voltar aqui e conferir um novo conteúdo meu. Me siga também no Instagram, deixarei aqui para vocês irem lá, tá, me seguir. Será muito bacana ter você por lá, tá certo? E deixa aqui meu convite para você estar fazendo parte do meu curso online de mega hair, cursomega hair.com. Neste mês de novembro estamos com um cupom de 25% de desconto, black25. Então é um baita desconto. Acessando cursomega hair.com, digitando o cupom black25, automaticamente você terá 25% de desconto. Quando você fizer lá os cálculos, você vai perceber que o curso online de mega hair sairá por apenas R$1,15 por dia. Então realmente é um investimento muito pouco, o curso tem bastante conteúdo, é um curso atualmente 2 em 1, curso de mega hair, né, várias técnicas de mega hair, mas curso de tecimento de cabelo na máquina de costura, tá certo? Então será um prazer ter você como minha aluna ou meu aluno no meu curso online de mega hair. Então, amores, a belezinha da vez é este cabelo orgânico aqui. É um cabelo orgânico para crochet braids, né, como mencionei a vocês. Este cabelo é o cabelo princesa da Fashion Classic. É um cabelo bem comprido, para quem gosta realmente de um cabelo bem compridão, estarei aqui tirando da embalagem para mostrar melhor para vocês. Ele vem assim com essa redinha aqui de proteção, né, que já é comum, já vindo os cabelos orgânicos, para estar protegendo dos fris. Então, como vocês podem ver, é um cabelo na Combe, né, que é aquele preto natural, e cada pacote contém 300 gramas de cabelo. É um cabelo de 75 centímetros. Então vocês podem ver que ele realmente tem uma doação mais aberta. Este tipo de cacho, né, assim, mais aberto, para este cabelo que é na técnica de crochet braids, acaba sendo muito bom, porque facilita na hora de separar as mechas. Como vocês podem ver, acaba tendo uma facilidade maior em separar cada mechinha para estar aplicando o cabelo. Se fosse um cacho muito encaracolado, ao desfazer as mechas, acaba frisando muito, tendo muito fris. Tem que sopar de creme, né, para poder estar separando as mechas. Já este cabelo aqui, ele é super tranquilo, tá vendo? Ele dá realmente para abrir as mechas, né, separar várias mechas com bastante facilidade. Como vocês podem ver aqui, né, vem mencionando que é um cabelo de 26 polegadas, né, ou seja, um cabelo de 75 centímetros. Porém, né, um cabelo, qualquer tipo de cabelo, seja orgânico ou humano, Quando é dito, né, a medida do cabelo, né, o comprimento do cabelo, ele é sempre medido esticado, né, não é que ele tenha 75 centímetros assim, nessa forma cacheada. É realmente esticando o cabelo, né, todo cabelo que é vendido, é realmente a medição dele, né, a medida é feita com ele esticado. Mas uma boa notícia para vocês, né, que são amantes, né, de cabelo enormes, né, de comprimentos realmente maiores, neste modelo de cabelo, ele vem com comprimento a mais. No caso aqui, quando eu medi este cabelo, né, estiquei, ele deu mais ou menos 78, 79 centímetros esticado. E ele assim, nesta forma, né, que é o jeito que você vai colocar na cabeça, ele tem, ele não tem 75 centímetros, porém tem 69 centímetros, então tem bastante comprimento. Eu sou bem pequena, então este cabelo aqui, ele em mim fica realmente no bumbum. Então, para você que é mais alta e gosta de cabelão, na cintura, este cabelo aqui é ideal, e caso você não queira, né, na técnica de entrelaçamento, acaba sendo aqui uma ótima opção. Aqui está as pontas dele, ele dá uma afinada nas pontas, né, para quem quer as pontas mais cheias, basta cortar, vai ficar realmente mais retinha, mais cheia, né, mais volumosa. Se eu utilizar este cabelo aqui, eu realmente estarei optando por fazer um corte, né, cortar, deixar as pontas mais cheias, e também está diminuindo um pouco o comprimento, né, que como eu mencionei a vocês, em mim fica no bumbum, então realmente é um comprimento enorme. Então aqui vocês podem ver, é um cacho muito lindo, muito soltinho, e assim vocês vão me perguntar da textura. É uma textura realmente muito macia, é, como ele tem esse cacho assim mais aberto, não tem aquela goma, né, para deixar o cacho bem inteirinho, bem definido. Então ele não tem aquela goma, então deixa realmente a pegada muito macia. É um cabelo extremamente macio, tá bom? E ele vem assim, dividido em três partes, é aproximadamente 100 gramas, né, cada parte. Porque como eu mencionei a vocês, o pacote contém 300 gramas de cabelo. Se for parar para analisar, 300 gramas de cabelo é uma quantidade bacana para estar fazendo uma cabeça toda. Porém, como aqui se trata, né, de um cabelo extremamente comprido, um pacote só não é suficiente para fazer uma cabeça toda. Se você estiver fazendo, né, com apenas um pacote, né, a técnica de crochê brejo com apenas um pacote, vai ficar aquele volume bem minguado, né, aquele cabelo bem baixinho, e consequentemente com o tempo vai mostrar as falhas, né, quando for falgando. Então o ideal é que você utilize dois pacotes de cabelo, nem que você não utilize os dois pacotes fechados, porém, apenas um pacote de cabelo não será suficiente para quem quer aquele volume realmente, assim, né, cheguei chegando, aquele volume maravilhoso. Então é indicado dois pacotes de cabelo. Para ter, assim, um look, assim, mais cheio, volumoso, estilo esta modelo aqui, tem que ter pelo menos dois pacotes de cabelo, tá certo? Então, amores, esta é a resenha, né, de primeiras impressões deste cabelo. Então aqui vem esse encaixe, né, que diz que ele tem resistência à chama, tem maciez como cabelo humano, isso realmente é verdade, porque é realmente muito macio, é fácil de pentear, acredito que realmente é fácil de pentear, porque ele tem esse cacho bem aberto. Claro que conforme for penteando vai abrir mais os cachos, isso é normal acontecer, mas realmente deve ser bem fácil de pentear, porque ele não tem aqueles cachos bem encaracolados. Livre de desembaraço e derramamento, né, que quer dizer que ele não embarace com facilidade e não fica soltando fios. Como se trata, né, de um cabelo que vem, assim, dobrado, né, não vem tela, então realmente não é comum perder fios, né, porque faz um nozinho, né, pra pôr na técnica de crochê braids, então realmente perder fios não é algo tão comum quando é este tipo de cabelo, assim, para crochê braids. Então acredito que realmente, fazendo o nozinho do crochê braids, né, bem firme, acredito que não vai ficar soltando, assim, fios não, né, muitos fios não. Aqui tá dizendo também que pode mudar a textura, né, você pode usar chapinha a 180 graus e pode também mudar o tipo de cacho, né, quiser fazer um cacheamento, né, outro tipo de cacheamento, né, babyliss, também aceita. E é um cabelo lavável, né, todo cabelo orgânico é um cabelo lavável, né, todo tipo de cabelo é um cabelo lavável. Então essas são as informações que vêm aqui no encaixe, tá certo? Então espero que vocês tenham gostado deste cabelo, ele realmente é muito lindo, vocês podem ver um cabelo super comprido, que aqui eu sentada ainda não mostra todo o comprimento dele, ele realmente é muito, muito grande. Então pra você que quer um crochê braids enorme, sabe, pra chegar chegando, então acredito que é uma ótima opção, tá certo? Cabelo princesa fashion classic. Em breve estarei aqui fazendo outros tipos de resenhas para vocês. Então é isso, amores, eu espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, gostado desta breve resenha de primeiras impressões. Em breve estarei trazendo outros tipos de vídeos aqui no canal, né, quem sabe até a colocação deste cabelo, ainda não sei, porque este cabelo, né, é para um cliente. Quem sabe eu decido colocar deste cabelo, mas caso esteja optando, né, por colocar este cabelo, eu estarei trazendo aqui no canal para vocês, tá certo? Clique no gostei se você gostou deste vídeo para me ajudar na divulgação e crescimento do canal. Não sai do canal sem se inscrever, já se inscreve aqui embaixo no botão inscreva-se e aciona o sininho para sempre que eu postar um vídeo novo você já ser notificado. E não esquece, né, de acessar cursomegaré.com, conhecer meu trabalho fora daqui do YouTube, várias aulas passo a passo. É um curso muito bacana com 25% de desconto neste mês de novembro, porém as vagas são limitadas. Temos uma cota de vagas, né, para estar inserindo este cupom, então corre que ainda dá tempo. Black25 é o nosso cupom, né, que está disponível atualmente. Então é isso, amores, vou ficando por aqui. Deixe também aqui nos comentários sugestões de vídeos que estarei trazendo aqui no canal. Vários vídeos agora, fim de ano, tá certo? Beijocas, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho